Diogo, você originalmente é de Sumaré, né? Que é onde a cidade fictícia do jogo é uma coisa de Sumaré. Conta pra gente como é que foi a ideia do jogo, de onde você tirou isso. Você fala que é uma cidade pequena, como é que você se interessou no desenvolvimento de jogos, foi atrás disso? Fala pra gente. Tipo assim, eu me interessei até mesmo antes de eu ter computador em si. Tipo... Tá com quantos anos? Hã? Você tá com quantos anos? 32. 32. Tipo, eu vi as séries, filmes, até mods, assim, de jogo, até GTA San Andreas. É tipo, eu sempre assim me interessei assim em, pô, como seria um jogo assim, sei lá, com uma familiaridade própria, assim, tipo, cidade próxima, com ambientação brasileira. Isso foi o gatilho pra mim dar o primeiro start. Aí tipo, é claro, como eu não tinha PC na época, eu só ficava olhando o celular, sonhando, assim, até que como que eu ia fazer aí? E com o tempo foi passando, fui trabalhando, aí eu comprei o computador, aí eu dei o start, né? Então... E você foi aprendendo a fazer sozinho? É, eu sou autodidata. Caraca, que loucura! Tipo assim, eu peguei cursos também, conforme o tempo, assim, que foi rolando. Mas tipo assim, a maioria ali foi na tentativa e erro, autodidata. Mas tipo assim, conseguir é tipo, um bom progresso, assim, no aprendizado. E só pra entender, você é o primeiro do projeto? É o idealizador. Você é idealizador e aí, então, você desenvolve, você faz toda... Bom, a gente sabe que estuda o indie e a galera faz um pouco de tudo, cada um, né? É, tanto eu quanto o Renato, mas é coringa. Tipo ali, tudo que for preciso ali no projeto ali, a gente tá fazendo. Inclusive, durante o desenvolvimento, a gente descobriu que desenvolvimento de jogos não é só desenvolvimento de jogos. É cuidar de empresa, ler contrato, aceitar parcerias, pensar muito bem sobre tudo, contabilidade, pagar advogado. Então, é toda uma seara envolvida nesse negócio que a gente foi aprendendo com o tempo, querendo ou não. A gente teve muita ajuda de parceiros durante o processo. Mas é muito além, sabe, do que só o desenvolvimento de jogos. Só o que é pra nós, indie, que é recurso limitado, né? Então, a gente tem que dar o nosso pulo. E você chegou no projeto quando? Eu cheguei no projeto em 2012, eu acredito. Mas, nessa época, o projeto era mais uma ideia. Eu, o Diogo, trabalhava, estudava. O que vocês faziam antes? Eu estudava ainda, eu tava no ensino médio. Caramba, muito novo. Sim. E eu trabalhava em... Eu fazia ensino médio técnico de informática. Eu trabalhava estagiário nessa área. Diogo... Eu fazia a bico, ajudava o meu pai até eu conseguir, sei lá, um trampo formal, SLT. Pô, legal. Bom, primeiramente, transmitindo também os meus agradecimentos nossos por vocês estarem aqui. A galera que tá acompanhando a gente. Super legal. Nesse timing, né? Em que o jogo acabou de chegar no acesso antecipado em caráter de alfa, né? E vocês estão agora... Bom, então, mantendo essa toada que o Dave iniciou. Como é que foi, então, vocês fizeram algum curso técnico especializado em desenvolvimento, programação, design? Ou vocês tiveram a ideia? E como foi o start da ideia? Como vocês começaram a botar no papel 171 e efetivamente botar na produção e começar a fazer o jogo, assim? Então, curso técnico, eu não fiz nenhum. Eu aprendi a maioria das coisas que eu sei de desenvolvimento de jogos na internet. Legal. Comprando cursos na internet. Foi pesquisando mesmo. Tem bastante material, inclusive, na internet, YouTube. Diogo, acho que também não fez curso técnico, né? É tipo assim, igual... Hoje tem muita coisa mesmo. Tem. Tipo assim, YouTube fornece um grande material, assim, até pra quem tem interesse, seria legal pesquisar. Tem bastante material. Tipo, os cursos, assim, é mais aqueles mais simplesinhos, até porque os cursos que é mais parrudo, que tem bastante informação, são mais caros, então acabava puxando um pouco. Mas a gente foi nessa e mesmo assim a gente conseguiu. E tipo assim, de 2011 até 2015 o projeto era mais uma ideia, como a gente falou, trabalhava em tempo livre, quando dava, era um sonho, né? E aí em 2015 a gente fez o reboot, a gente meio que não descartou tudo, a gente aproveitou uma coisa ou outra, mas recomeçou muito as coisas do zero e a gente foi pra Unreal Engine 4. É, eu vi que vocês começaram com o Blender, né? Isso, o Blender. E aí vocês migraram pro Unreal Engine e precisaram rebutar o processo, né? Isso. Na época o Blender ainda tinha Game Engine, hoje atualmente não tem mais. Não tem mesmo. E a gente viu que a Unreal, inclusive foi a época que ela entrou de graça e a gente viu como uma oportunidade incrível pra gente. E ela tem um potencial incrível, né cara? Sim. E pra proposta que a gente tem de mundo aberto e a Epic também oferece ferramentas pro desenvolvedores da Unreal infinitas. Então agilize e facilita muito o desenvolvimento do projeto. É, assim, a gente tava até falando com o Grasset aqui, né? Que o problema de um projeto demorar muito pra fazer é porque as tecnologias vão ficando enfasadas, né? Você começa a fazer um negócio em uma, vai passando o tempo, chegam outras que... Porque, qual foi, eu não sei quem que a gente falou, mas falou que... Ah, foi com o próprio Marcos Castro, né? Que a gente tava falando com ele da Leandro Herói e aí ele disse que ele não conseguiu portar o jogo dele pra certas plataformas porque não tinha mais suporte pra ferramenta que ele usava antes. Ninguém dava mais suporte, então ele não podia portar, né? Então é importante ficar... Isso é uma coisa muito comum que acontece, tem um jogo indie já antigo que chama Fast, né? E o cara, ele teve que... Ele fez isso, tipo, ele tava fazendo o jogo num tipo de pixel art e aí demorou séculos pra fazer. Aí chegou num momento que a tecnologia tinha avançado tanto e qualquer coisa de pixel art que estava sendo feita tava muito melhor do que o que ele tava fazendo naquela versão antiga. Ele teve que migrar porque senão ia ficar muito afasado, sabe? Então isso acontece muito, né? E vai passando o tempo, mas a Unreal Engine, ela é boa porque ela... E a 4 agora, porque agora vai ter a 5 e tal, sei o que, mas mesmo assim vai... O suporte da Epic é mais seguro, né? Pro desenvolvedor, né? E tem muita ferramenta, né? E é muito versátil, né? E como você bem colocou, né, David? Tipo, quando você muda o motor de jogo, você precisa rebutar porque as ferramentas que você usava, por exemplo, no Blender, no caso, você não vai conseguir fazer mais nada. Então vocês apertaram o botão Reset, né, ali. E aí que o 171 começou a tomar forma que a gente tá vendo hoje. E aí como é que... Como é que foi isso? E quando vocês mudaram isso? 2015, tá? E tipo, além das tecnologias se atualizarem muito rápido, igual o David falou, tem o ponto que a gente é indie. Então a gente tem poucos recursos. E a gente começou a ter recursos em 2019. Antes disso, a gente não tinha nenhum recurso. Era totalmente tempo livre. E em 2015 a gente foi pra Unreal e aí a gente começou a desenvolver o potencial do jogo, porque o suporte que a Unreal oferece é incrível. Aí em 2015 mesmo a gente publicou o primeiro vídeo do 171, que era um bairro e o Nicolau andando, não sei se você já lembra. Ah, lembra. Sim. E aí o pessoal começou a gostar, a gente, opa, tem alguma coisa aí. E aí Obrigado.